Olá, bom dia a todos! 5 de agosto de 2021, mais uma vez aqui no canal Diários do Soldado da Amazônia fazendo um vídeo aqui do 16º Batalhão Logístico, Batalhão General Napion vindo visitar amigos que por mais de uma década tiveram várias missões no centro-oeste do nosso Brasil Selva!